São José, traga a chuva, traga o verde desses olhos d'água, moda e vê, pulou, brotar, filho nascer, frutificar. São José, traga a chuva, traga o verde desses olhos d'água, moda e vê, pulou, brotar, filho nascer, frutificar. Ser tal e qual, o filho e pai, em qualquer chão, o São qualquer. Ser tal e qual, o filho e pai, em qualquer chão, o São José. Jora com fé, cada gota sobre o chão, Jora com força e esperança sobre os pés. Jora com fé, cada gota sobre o chão, Jora com força e esperança sobre os pés. Minha mãe ganhou 17 filhos. Só que escapou, morreu tudo assim, grandinho, de 5, 6 anos, de 2 anos. Teve um que nasceu, foi nascendo e morrendo, mas escapou 10. Os 10, depois de adulto já, morreu uma irmã minha lá em São Paulo e morreu outra que mataram. Eles mataram o irmão meu. E agora nós estamos em 8. Minas Gerais é um país, alguns dizem, grande e diverso. A Rede Minas viajou cerca de 2 mil quilômetros e traz para você a tradição, a poesia e a simplicidade em memórias dos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Pouca distância pelo tamanho do estado e grandes encontros. Minas da Gente é sobre histórias, assim como um bom mineiro gosta. Eu sou mais nova do que a minha irmã mais velha. Um ano e seis meses. Ela inteira, um ano e seis meses, eu nasci. E assim continuou. Porque meu pai era daquele tipo de homem que bebia cachaça. E aí, né, as mulheres tinham que, né, que você vê lá, nas mãos deles, né. Você sabe daquele negócio. Aí, aí ela foi arrumando filho, foi arrumando um filho, né. Foi, chegou no Arthur, ele ficou meio fraco da ideia. Foi que parou, que ela parou de ganhar menino, porque senão eu acho que ganhava menino ainda. Não tinha mais. Mas ele ficou fraco da ideia e aí... Ele separou. Foi pra outra, pra outro lugar. Foi lá pra paraíso. E ela ficou cá. Meu pai bebia demais. Ele bebia, chegava dentro de casa, dava aquele desespero. Muitas vezes ela não precisava nós correr pro mato. Eu ficava querendo matar ela. E da minha mãe. Nossa, minha vida foi muito sofrida. Graças a Deus, hoje não. Nem dizer, em vista daquela época, hoje eu tô no céu. Feliz, graças a Deus. Minha infância foi muito assim, sabe? Que eu morava na roça, A gente não tinha... Meu pai não deixava a gente ter liberdade, sabe? A gente só ficava lá numa roça, numa grota, lá dentro de um buraco, lá. A gente não saía pra lugar nenhum. Quando a gente deu o ponto de meu pai trazer nós pra vir estudar, eu já tava com a idade de uns 10 anos. A outra, minha irmã, que é mais velha, tava com 11 anos já. E aí, que a gente veio estudar. Mas a gente não teve, assim, aquela infância, igual os outros têm agora, naquela liberdade. De andar, de dançar, que eu gosto muito de forró, de passear. A gente ficava só preso, só trabalhando. Foi assim que foi a minha infância. Não sou igual agora, esse povo de hoje em dia, que sai, passeia, né? Tem liberdade pra começar a estudar depois de quando tá novinho, né? Agora, uns 3 anos já estuda, né? A gente não teve essa liberdade. São José, traga a chuva, traga o verde, nesses olhos d'água, pode ver, pulou, brotar, filho nascer, frutificar. crucificar. São José, traga a chuva, traga o verde, nesses olhos d'água, pode ver, pulou, brotar, filho nascer, crucificar. Eu arrumei seis filhos, mas só tivo ela. Porque não tinha pra natal, não tinha nada, não tinha médio, tinha nada. Não tinha... Na época, nem carro, aqui se podia contar os carros que tinha. A senhora criou ela sozinha, né, dona Antônio? Sozinha com Deus. Trabalhava na roça, só que naquela época dava feijão, mas dava muito feijão, porque o tempo era bom. Não era igual agora que tá seco. Chovia bastante na época. Trazendo e vendendo aqui. todo sábado, vinha com uma balaiada e um cestão na cabeça. Pois é, pra estudar. Graças a Deus. Aí ela estudou, não tomou bomba nem um ano, foi estudando. Aí depois ela... Ela também arrumou um namorado também, foi morar com ele com 15, com 14 anos. 15 anos. No dia que a enterou 15 anos, ela foi morar com ele. Aí, com 16 anos, ela ganhou a menina. Minha dada, que hoje tá fazendo 20 anos. Aí, ela foi morar com ele, aí eu fiquei só dentro de casa lá. Minha mãe já tinha morrido, meu pai já tinha morrido. Meu sonho era ter uma casa, mas eu não tenho condições de ter casa própria. Tenho esperança, espero que Deus vai me ajudar. Eu vou conseguir. dois quartinhos, né? Dois quartinhos dá pra mim que eu sozinha cozinho um quarto, só que tá bom. pra escolher, ombro e melancinhas, docinhas e bebelinhas. Aqui, o caminhão, melancinhas, pingo de mel. Venha se beneficiar, venha saborear. É a melancinha, só o caminhão, melancinhas, pingo de mel. Nós dançamos mais de mulher que mulher que não tem homem. Os homens que vai, já vai só os casados, sabe? E aí, nós queremos dançar, não é mulher que mulher, lá no Colo Bacet. Mas já tem o clube nosso, lá da terceira idade. Nós temos um grupo de oração, sempre Nestor e, do Nestor, sabe? aí a gente vai, nas terça-feiras, a gente vai nas casas, rezar. Os outros vão ler e eu fico sem ler nada, depois eu vou ler, eu fico gaguejando, eu falei, eu não vou ler, não. Ah, eu estudei, mas eu estudei, eu sou muito ruda e o português mesmo, quase não entrou na minha cabeça, eu não sei nada de português. Eu lê muito mal, gaguejo demais pra ler aquelas palavras difíceis. A palavra fácil, eu vou ler rapidinho, mas se for difícil, eu vou soletrar pra mim, poder falar. Eu nem gosto de ler no público, não. Tem que dispor de alguma coisa, né? Pra não ficar só, sair dentro de casa. Porque a gente, né? A gente tem, eu tenho bastante amiga, graças a Deus, aí a gente conversa, a gente fala besteira, quem nós fala besteira, e nós vai, aí que uma beleza, chega e chora. O que é falar besteira? Você não sabe o que é besteira, não? É a palavra, não sabe o que é besteira, a palavra. Mas nós fala casa amiga, né? Se tal e qual, o filho e pai, em qualquer chão, um são qualquer, se tal e qual, o filho e pai, em qualquer chão, um são José. morava na zona rural, praticamente, é um lugar que não tem muito movimento, então eu brincava muito, brincava o dia inteiro, e era muito bom. Cresci, vim pra cidade de Caraí, na idade de uns 10 pra 12 anos, e aqui, eu convivo aqui todo esse tempo todo. No ano de 2010, eu pude ver eles locando alguma rua pra crescimento da cidade, eu vi as formas de pedra preciosa de águas marinhas no carro do meu amigo, então a gente nunca mexeu nesse local, mas aqui, na nossa cidade aqui, já tem muitas pessoas que tem até fazenda que produz pedras preciosas com águas marinhas. Aqui, esse com o vizinho nosso aqui, Catuji, já pude ver pedras da grossura de um pneu de um carro e águas marinhas, cristal, também o topaz amarelo, muito bom, muito caro, e tem muitos lugares aqui que já foram, deu muitas pedras bonitas aqui pra nossa cidade. Nossa região, Araçuaí, essas regiões todas, já deu muito minério, muito minério mesmo, muito minério bonito e caro. Nós temos aqui também, Ponto do Marambaia, também que é produtor de águas marinhas e outros minérios muito, importantes também. Já foi achado pedras aqui, preciosas também, que já foi até pra, que eles colocaram o nome de Estrela Dávio, de tanto linda que era. aí já foi, acho que está na Rússia, já está em outros estados, não está aqui mais no Brasil. Eram duas pedras muito bonitas que eu vi na mesa do senhor Leopordinio José Ribeiro, aqui, ele era dono dessas pedras, e era muito bonita demais as pedras. E nessa época, deu pra ele ficar muito bem, graças a Deus, deu pra ele ficar muito bem, entendeu? E os demais também que acharam que se encontraram, ficaram muito bem, muito bem de vida mesmo. Esse senhor Leopordinio José Ribeiro, ele comprou terra, ele possuiu muitas terras, e ele plantou muito café, e ali ele apanhava o café, e dava uma parte daquele café para as pessoas pobres, inclusive a minha mãe. A minha mãe pegou muito café no cafezeiro de senhor Leopordinio José Ribeiro, e foi um sustento muito bom pra nós, porque a gente não sabia, a gente ainda não aguentava se defender, né, pra trabalhar, pra trazer o... pra dentro de casa, né, o alimento pra dentro de casa. E ele ajudou muito, muita gente aqui dentro dessa cidade de Caraí. Eu passei perto de achar, mas não achei. Se eu tivesse achado, com certeza eu... estaria muito bem, né, e... eu gosto muito de cultivar a terra, eu sou apaixonado com agricultura, eu certamente, a primeira coisa que eu tinha feito é ter comprado uma fazendinha muito bacaninha, muito organizadinha, né, pra mim ter ali minhas coisas que eu gosto, uma vaquinha de leite, né, pra ter um leitinho pra família, e... tudo aquilo que eu gosto de mexer com meus animais, que eu gosto de mexer, gado, cavalo, tudo, eu gosto de mexer, eu gosto de criar, entendeu? Eu faria isso aí. Hoje eu não tenho lugar pra plantar, eu só tenho um... um pedacinho onde eu moro, mas não dá pra plantar. Dá pra plantar, se não, assim, pés de frutas, igual eu... eu tenho os pés de frutas, né, na minha propriedade, mas pra plantar e criar um gado, igual eu tenho vontade de criar um gado, que nem que seja mais pouco, eu não tenho, eu sonho com isso, entendeu? Ah, vocês querem saber do meu... da minha história? Sim, é o seguinte, é... a gente morava na... na zona rural e... aí quando a minha mãe se engravidou de mim, aí ela sentiu dor de dente naquela época e naquela época não tinha certo conforto que tem hoje, tem muito conforto hoje, hoje em dia, tem muitos confortos, né? E aí ela ficou sentindo dor, mas a gente morava na zona rural e... naquela ocasião, ela passou muito mal, porque não tinha como... com... tratar do dente, porque... na verdade, não tinha nem dentista ainda, porque eram poucas casas que tinham aqui na época. E aí, ela sentiu aquele período todo da gravidez, sentindo dor e ela não se alimentava com nada. aí, quando ela deu à luz, que é eu aqui, a minha pessoa, ela falou, mas olha, eu senti tanta dor para ter um baguim que eu era muito pequenininho e vermelhinho, aí eu fiquei com o apelido de baguim e vou morrer com esse apelido. O dia que Deus me chamar, ainda estou com esse apelido. aqui, habitava índios, aqui, naquela parte de Lagida, ali. Lá habitava índios e... as pessoas contam, aquelas pessoas mais velhas que descobriram aqui, contam que eles foram apresseguidos por índios, acho que, se não me engano, já teve mortes que índio matou gente que estava começando a fazer essa cidade aqui, do pessoal dos Vicente, chamava essa rua principal, inclusive, chama Rua José Vicente Coimbra. O fundador dessa cidade aqui do nosso foi José Vicente Coimbra. Aí, diz que morreram gente nessa época que índios mataram e... eles também apresseguiram os índios e tal. Aí, formou essa cidade aqui. Essa cidade aqui, habitava índio aqui nessa cidade. Aqui no... Quando não era cidade, né? O rio chama Rio São José, que era muita água, muito peixe, muita coisa. Era muita água que existia aqui. A gente... A gente ia pescar, a gente trazia o tanto de peixe que a gente queria e... era uma cidade... Estava começando a cidade, tinha muita água, muitíssima água mesmo. Hoje, as águas estão reduzidas, muito reduzidas mesmo. só está com aquele pouquinho de água. Às vezes, está até faltando água aqui pra gente. Tem dia que não tem água em casa, porque as águas estão secando, estão consumindo. uma lagarta se espora sobre uma folha verdinha, depois que come todinha, deixa o talo e vai embora. Quando sente que é a hora de fazer meditação, se vira em adivinhão, até pendurada demora, se transforma e vai embora. Encantada e feminina, borboleta, bailarina, ninfa da brisa e da flora. Laralala, gararela, gararela, laralala, gararela, gararela, laralala, gararela. Queria tentar ver, mas não é assim só para ser beijás de um praxinho. Vamos lá. E a senhora tem muita encomenda? Tem. Eu só não dou quando fazer, nem vou fazer mais também, não. Tô perto desse barraco, não tô aguentando mais. Fiquei mais de um mês sem fazer uma peça. Ontem eu não pintei, não. Hoje eu comecei a mexer assim, olha. Não aguentei e voltei. Quando eu pintei uma boneca sozinha, eu vou fazer mais. Quando eu pintei uma boneca, quem é boa, quem é mais fácil. Vê como é que minha mão trema, amor. Eu fiz a pintar, um dia eu fiz os barraco, vou fazer peça de torta. Então, minha mão trema, amor. Se eu for ter uma café, ela é caixa de graça. Minha mão vai temer, temer, temer. Eu sonho demais. Eu venho de um dia pra cá, que eu já tô perto de ir. E assim, a sensação só é ruim. E só são de, assim, de pavor, de sentimento, não é? É mim que é dendágua, é gente, é gente, é dendágua, é brigando. Não fico com medo não, não fico olhando. Eu fico com dor pra ver aqueles menininhos lá dentro dão gostar daquele monte de cisco, que é richeio aí. Eu dou sonho que richeio pra saber, porque eu sei quem já morreu. E eu gosto de ter saúde, que eu sei aonde eu tô. E quem quiser ver eu, minhas visitas, vem cá também. Eu não gosto de conversar não, mas não tá, né, que você vê. Eu vou conversar, porque eu vou pra cá conversar, eu não fico na conversa, eu fico rouca. É tudo com medo. Um caso é gente minha aqui mesmo, é meus primos. Eu canto, eu rezo. E as graças dos outros também. Só um aqui, vou contar só um aqui, vê. Só um, mas eu tô rouca, tem que ver. Um jardim sem flor É como um coração sem amor Dois corações unidos Forma um jardim florido Aqui eu vou terminar Despedindo nem com carinho Aceito o meu credinho Um abraço e um beijinho Possamos votos de quem sabe o amar Com muita neguia ele seja realizado Uma noite escura Criaturinhas que vagam Luz acendem, luz afagam Aqui e ali acular Transformando um jatobá Transformando um jatobá Numa árvore natalina Brilhantes de pérola fina No pescoço de iaia Riscando pra lá, pra cá Sem som, sem rosto e perfume Pirilã por vagalume Música 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 Música